E aí galera, o vídeo de hoje é pra você aprender a fazer uma cortina sem costura pra decorar sua casa. Se você ama decoração, já deixa o seu like pra sabermos e se inscreva no nosso canal se você é novo por aqui. Bora pro tutorial? Compramos o nosso tecido branco e estampamos com mini cactos. Usamos duas camadas de isopor para a base do carimbo e desenhamos o cacto em um EVA, recortamos e colamos no isopor. Para carimbar é só passar tinta uniformemente por todo o carimbo e pressionar contra o tecido. Para os espinhos usamos caneta de tecido preta e fizemos florzinhas rosas com tinta de tecido em alguns cactos. Se você preferir, já pode comprar o tecido na estampa que você quiser. Nossa cortina é para um vitro, então você precisa medir a largura da janela em questão, cortar o tecido com o dobro dessa largura. Para a altura você deve cortar com 6 centímetros mais alto que o vitro. Pra gente fazer a bainha de 3 centímetros em cima e embaixo. Para a montagem, dobre as laterais com uma bainha de 2 centímetros aproximadamente e passe o ferro para vincar. Agora vamos para as barras. Eu usei tiras coloridas de lã como suporte da cortina, mas você pode usar essas madeiras fininhas como a vareta. Se você for usar lã ou outro tipo de corda, já dobre a barra com as tiras por dentro e cole com cola de tecido. Use cola de tecido para colar a bainha. Para fixar na janela você vai precisar de pregar ganchos nos 4 cantos da janela. E amarrar ali as tiras. Você pode fazer quantas cortinas quiser para sempre estar trocando de acordo com a sua decoração. É um DIY simples, mas que deu uma super alegrada aqui no nosso cantinho. Fizemos duas, uma para o nosso escritório e outra para a nossa sala. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like para a gente saber. E não deixe de escrever aqui nos comentários quais tipos de vídeos você quer ver aqui no canal. Se inscreva para poder fazer parte do nosso cantinho e também ative o sininho para ser avisado sempre que tiver um vídeo novo.